Agora é a vez de Rodrigo Faro na Tatua Pé Conceitos. Hã? É, a gente vai ter que avaliar aí as compras. Pô, vocês querem jogar? Não é. Não é só assim, mô. Tem um script pra fazer, pô. Sabe o que eu faço a parada durante o dia? O pessoal fica mandando, fica pedindo e a gente reage, pô. Não sabe o que é? Não. Tatua Pé Conceitos é uma loja de roupa com diversas marcas, tá ligado? A loja do Brunão. E aí, tipo assim, vários jogadores, artistas, famosos, influenciadores vão lá e competem entre si quem gasta mais dinheiro e quem consegue fazer mais compras, tá ligado? Mentira, sério? Juro, pô? Tô com foda. Tá, vai. Tá, vai. Tô com foda. 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 Uhum. Prazer. E aí, que boa? Tudo bom? Tudo jóia. Porra, a loja é legal mesmo, velho. Gostou, mano? Muito legal. Mano, a gente informou. A loja era só aquele lado ali. A gente trouxe ela pra cá agora. Já fica ligado. Segura o seu like que é um consato da hora. E agora são bravos. Ele já tá de... Tu percebe aqui, né? Versace. Uma camisa Mamãe Sou Força da Versace. Pô, eu gosto muito dele. Ele parece muito o Cossil. Todo mundo na internet fala isso. No podcast que o Cossil foi, todo mundo falou isso. No podcast que ele foi, todo mundo falou isso também. Todo mundo fala. E o só é do Rodrigo é ter um programa... Ou do Cossil é ter um programa de auditório. Sabia? Não, sabia não. Você sabe muito mais do Cossil e da Tatá que ele. Porque, pô, tu é muito fã, tá ligado? Mas eu não acho que ele pareça o Júlio Cossil não, velho. Todo mundo fala. Todo mundo. Tudo bem. Eu não tô falando que eles não falam, não. Tu fala que eu não acho. Posso? Não. Vai. Eu, hein. Não posso nem ter minha opinião mais. Na minha live. E com o Tamim Silva também, velho. Antes de eu virar apresentador, quando eu ia fazer novela na Globo e tal, eu fazia comercial pra Delano, que era uma das paralelas aqui. Não tem uma loja grande da Delano aqui do lado? Delano? É. Vendedora de móvel. Sim, sim, tem. E aí eu vinha direto pra cá. Você ia morar por... Eu morava no Paraíso e aí eu vinha pra cá direto, toda semana. Uma vez por semana eu tava gravando aqui na Canta Galo. direto, direto. Aí você divide por marca. Aqui você botou o quê? Aqui a gente trabalha com o Boss e o Hugo. Aqui toda a linha da Boss e o Hugo a gente tá trabalhando aqui. Tem peças também que a gente... exclusivamente da nossa loja. Tem alguma peça ou outra que só vai encontrar aqui. Tipo essa linha Porsche e Boss. Tem alguma peça que só veio pra gente. Sim, essas jacas. Muito legal, velho. Pô, muito legal. Parte de camiseta. Tem umas que a gente recebeu bastante coleção. Jaqueta também. Chegou umas jaquetas bonitas. Eu gosto de jaqueta, velho. Essa daqui de couro. Linda. É um jaquetão. E você curte os Jordan também? Que? Gosto. Gosto de Samar. Dog Boys? Pô, não muito, mano. Não sou muito fã, não. Tanto que a gente sempre vai lá na Vila e a gente nem entra. Sei lá. Não me enche os olhos. Tu gosta? Não, vai. Eita, caralho. Ela tá pra conversa nova, por exemplo. Também tem uma hora de Jordan, mano. Chegou um Nike Tiffany também. Gosto e, às vezes, quando não tem o que eu quero, eu mando pintar. Sabe o Tiagão da PKB? Que pinta? É, tá ligado. Pô, às vezes eu quero um e não tem. Aí... Fala pra ele, tá. Compro um brancão e falo, velho. Da hora, mano. Mano, deixa eu pegar um CD aqui, ó. Tá curtindo. Ótimo. Ah, esse é o da... Tiffany. Da Tiffany. Puta, esse é bonito pra cara. Louco, mano. Esse é louco. Tem o cadastro reserva também. Esse é muito lindo. Pô, não sabia que você tinha um Jordan aqui também? Dei, mano. A gente tem esse Nike Supreme também colado. Sim. Esse é muito legal da colada. Caramba, cara. Tem muita coisa, velho. Você trabalha com quantas marcas então, Bruno? Mano, a gente tá trabalhando com umas 16, 17 marcas, mano. Total. E tá vindo coisa nova aí também. Muita coisa. Ah! Obrigado, mano. Caralho, mano. Tava querendo vir já faz tempo, cê viu? Tava só estudando pra vir. Ô, Bruno, cê fica aqui todo dia, cara? Todo dia, mano. A gente tá aqui. E cê mora aqui perto? Eu moro aqui do lado. Eu morava em... eu moro já antes. Agora eu mudei aqui do lado. Eu tô morando aqui perto. Tem que morar mais próximo, né? E, mano, e como é que é, velho? Tá todos esses anos assim, mano. Já fui no Guarujá. Aí. Já foi no Guarujá. Ótima informação, não? Pai caralho, pertinente. Bateu com o que ele falou. Aí, desenvolve. O quê? Vambora, vambora. Toca aí, ó. Eu acompanho a sua carreira de maior tempão. E eu nunca vi você se metendo em polêmica, nada, esses bagulhos. Como que é, mano? Tem uma carreira assim, sólida e sem se mantendo... Que muita gente usa hoje em dia, ó, hype sujo pra estar se batendo no auge, né? É. Você não, mano. O segredo é priorizar a família, priorizar os valores normais, cara, sabe? Primeiro, não se achar diferente de ninguém. Primeira coisa. Eu não me considero, pelo fato de eu trabalhar na televisão, especial, diferente, celebridade. Não tem isso, não tem isso. E fora isso, privilegiar Deus, em primeiro lugar, e minha família. Minha esposa, honrar minha esposa, minhas filhas. Aí, meu irmão, quando você passa esses valores e é de verdade, não é historinha, né? Sim, sim. Só pra mostrar na internet. Só pra mostrar na internet. É, só pra mostrar na internet. E hoje ninguém mais é bobo, né? A pessoa olha... Você sabe, né? Quando é tudo armado, quando é tudo e tal. Sim, sim. Mas o segredo é esse, cara. Bom, eu tô 40 anos trabalhando, né? Comecei... Pô, eu tava te contando a minha história. Eu vinha pra cá, vinha aqui na Cantagala, eu gravava aqueles infomerciais pra Adelano, que tinha aqui do lado, na loja de imóveis e tal. E eu já era todo da Globo, eu fazia uma novelinha, ganhava meu salário. Saia do Rio de Janeiro, pegava o ônibus, vinha pra cá, gravava os comerciais aqui no Tatuapé. Já voltava. Já voltava, fazia novela. Ia ganhando minha graninha, ia fazendo meu pé de mim. Ah, você já fez novela pra Globo também? Fiz. Fiquei 11 anos na Globo. Caramba, homem. Fazer novela. Mas... E aí, sempre guardando grana e tal, e correndo atrás, né, velho? Pô, da hora, mano. Porque... Tô 40 anos já na luta, né? Tempinho, né? 49 eu tenho, né? Top, mano. Mano, eu já fui num programa seu... Não lembro se foi... Será que foi o... Deve ter sido da Record. Eu fui lá e tipo assim... Pô, tu não foi no Vai Dar Namoro, né? Pelo amor de Deus, né? Não, eu fui no Vai Dar Namoro, só que eu fui na plateia, mano. Eu fui na plateia pra assistir, tá ligado? Acredito. Eu queria participar, mano. Me chamaram na época, pô. Eu me inscrevi, mano. Só que aí no ano me chamaram, aí um dia eu fui assistir lá. Tá casado já? Tá casado, né? Tá casado, né? Pô, senão a gente mandava o Vai Dar Namoro aqui no canal, né? Aí, ó. Imagina fazer o Vai Dar Namoro aqui no canal e explodir... Agora já era, mano. Ia ter fila aqui na frente aqui da... Fez isso? Olha os cara, mano. Ele trouxe aquela jaqueta lá que eu tinha que falar. Sempre quis ir na Namoro. Aí ia ser bonita pra caramba. Aí trouxe essa daqui também, ó. Isso aqui é uma bomba. Tu nunca quis ir na Namoro, cara. Tu nunca quis ir na Namoro? Não. Pra participar, não. Mas eu sempre quis assistir Manos muito pra dele. Não. Sempre quis participar, pô. Eu assisti pro meu pai. É participar. Eu assisti pro meu pai. Ele se vestia assim e dançava e achava muito legal. A minha vontade é participar. Não. Vai ser vergonhoso. Tu não vai ficar puta, não? Por quê? Porque eu gostaria de participar. Tu vai dar Namoro? Vai. Vai. Só não vai voltar pra ele. Ué, caralho. Então tu vai ficar puta. Não. Puta não. É uma escolha. Porém, o Matheus vai escolher. Só que a minha escolha vai ser diferente. Entendeu? Como assim? Tudo vai terminar comigo? Não, pô. Não. Caralho. Pra apresentar. Quem apresenta é ele. Então, pô. Eu queria ser ele. Não queria. Só falou isso. Falei querer e não vai dar Namoro. Você concluiu que era pra fazer isso? Não. Você que escolheu. Mas não tem problema não. Fica puta não. Você gosta de vermelho assim? Curte. Gosto. Essa daqui é da hora que ela vira um colete também, mano. Ah, que legal. Você pode tirar e virar um colete, tá ligado? Aonde é essa? Essa aqui é boa, ó. Tá que linda, Matheus? Ela é coleção nova. Acabamos de receber também essa daí. É muito legal. Ficou reclamando, cara. Não sei. Ela veste bem, né, mano? Sabe que as pessoas... O da hora dela é isso aí que eu te falei. Ela... As vezes você quer usar ela experimente, ó. Essa daí, M. Tá linda, velho. Ficou bom o tamanho? Perfeito. Perfeito. E o da hora dela é que ela vira um colete. Você pode tirar aqui. Tira e vira um colete. Pô, é espetacular. Deixa eu ver. Pô, mas você tá com uns negócios bem legais aqui, hein? Gostei essa branca aqui também. Deixa eu dar uma olhada. Que é linda também. Pô, é bonita também, hein? Legal também essa, hein? Ah, agora... Troca o vídeo. Esse tá muito chato. Mano, esse comentário aí sempre rola, tipo assim, todo o conteúdo. Sempre tem um pra comentar um bagulho, esse tipo de coisa. E, mano, não tô falando que tu não pode achar chato, não, tá ligado? Tu pode achar chato. Tu tem todo o direito, tá ligado? Só que o bagulho é, mano. Às vezes o conteúdo só não é pra você. Tipo assim, eu reajo de futebol, a culinária, a roupa, a batalha de rima. Às vezes o bagulho não vai te agradar, tá ligado? Mas vai ter gente que vai tá vendo que gosta. Aí daqui a pouco a gente vai assistir outro vídeo, tá ligado? Só, pô, deixa o bagulho rolar, mano. E eu, hein? Doideira. Dá uma nota pra roupa. Dá uma nota aí pra roupa aí. Pô, mas esse vídeo é muito grande. Porra, tá lá o hater. Puta que pariu, filho. Amor, eu trabalho fazendo isso, cara. Tá bom, vai. Mas você tem que dar uma nota. É... Pra quê? Pra jaqueta, quem que tá usando, cara? É bonito, só não vale... Deve ser mal caro. Não, não, não. Sempre assar no dinheiro. Não, posso terminar? Pode, claro. Deve ser mal caro. Ele vai achar um bagulho igual na Rê, né? Com todo o respeito. E aí a nota é? Sete. Vai pra sete aí, pra jaqueta do Rodrigo Fábio. Uma é mais bonita que a outra. Lucas, essa daí. Ah, essa aqui é aquela lá que você tinha falado. Ah, essa aqui é de... Camursa, né? Camursa, né? Putz. Essa aqui tá... Essa tá... Fora. Já tá até no... É, já tá até no estilo da roupa, ó. Pô, essa aqui é... Top, meu. Top. Linda, linda demais. E aí, nota. Eu acho que vale o valor dessa marca. Ah, não é esse o debate, cara. Eu achei bonita. Oito. Então, aí, pronta. Aí, bonita. Vão dúvida. Vão duro. Essa aqui, ó. Já combinou. Já combinou. Gente. Eu acho mais calmo. Os caras que vêm aqui gastam aquela despaulada, velho. É muito maluco, né, velho? Os caras... Mano, a gente começou a... Começou a virar uma febre. Virou uma guerra, mano. A gente começou a filmar os primeiros. Gasta mais? É. Começou a filmar os primeiros. Aí, tipo assim... A galera... Pô, mano. Agora eu quero gastar mais com o fulano. Eu quero mais... Começou, mano. E a gente só filmando e começou... E viralizou isso daí, mano. Cara... E aí, vinha um e gastava, sei lá, 50 conto. É. Aí, vinha outro e falava... Pô, 60. A Dolani veio aí. A Dolani veio aí. Agora a Dolani gosta de 60 a pau. Não, mentira. 55. Fui gravar com ela uma vez. Aí ela foi numa loja, né? Aí, pô... Começou a pegar umas coisinhas assim. Aí falou... Ah, pega um negocinho aqui pra ver e tal. Aí pegou uma paradinha, pegou outra e tal. Aí quando eu fui ver... 53 mil reais. Tava eu, o Rico e ela. Nossa. Aí eu fingi que eu passei mal e saí correndo. Eu e o Rico, ó... No meio da... No meio da Oscar Prairie, ó. Ela gosta, mãe. Ela gosta. Tá duro, Rodrigo. 53. Tá sem dinheiro. Esse... 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 Cara... Quando ela vem aí também, ela pode colocar esse e esse. Ela deu 55 pau. Aí o Daniel viu que ela gastou isso. Danielzinho. Um gastou 60. A gente jogou bola junto com... Joguei com o Dani no... Eu vi no campeonato, né? Que tem lá, né? No... Como é que fala? Nos impedidos, na Copa dos Impedidos. Foi isso mesmo. Eu não conhecia ele, cara. Ele é muito bonzinho, cara. O Rian também jogou com vocês. O Rian, o Rian. É... Mas não... Estão falando pra eu falar quanto você já gastou em loja em um dia. Quanto eu já gastei? É. Em um dia? Na mesma loja? Ou tipo, foi no shopping, pá? Ó, vou falar. A gente foi no shopping, só nós dois. Aí, ele parou... Não vou falar o valor. Vou falar o quê? Ele comprou uma jaqueta da Luz Cabana. Essa jaqueta valeu a pena porque eu tava com uma promoção bizarra que ele nunca vai achar na vida dele. No mesmo dia, ele comprou uma blusa da Burberry. Aí, a doideira tá aí. Ele já tava com coisa cara no corpo dele. Então, vou falar o valor também. Mas, a gente saiu andando. 10... 10 não. Era tipo assim... 9 da noite. Andando no Rio de Janeiro. Ele com uma sacola da Luz Cabana, com outra sacola da Burberry. A gente ainda passou na Nike. Ele comprou um tênis pra mim. E a gente andando no Rio com tudo isso. Mas, as coisas que estavam no corpo dele também eram bem caras. E foi isso. Aí, a gente foi pro racha do MC Bairri. É? E eu com um monte de sacola de marca assim. Uma doideira. Mas, eu não sou assim não. Ele é louco. Mas, eu não vou falar o valor não. Ele gastou. Mas, eu já até vou ter visto as coisas que eu tô falando. Aí, foi 15k no mínimo? Não. Acho que não. Não. A jaqueta camisa, não. É. Com o desconto, não. Se fosse o valor. Se fosse o valor inteiro, você queria ficar só a jaqueta. Mas, ele sai agora. Andando no Rio de noite assim. Mas, eu sempre andei no Rio do jeito que eu quis. Com o fone, com o celular. Do jeito que você quis é uma coisa. Com duas sacolas de marca de grife. Mais uma sacola da Nike. Há chances de dar merda? Eu não sei, cara. Eu moro aqui, mano. Não vou deixar de sair do meu jeito não, mano. Nunca deixei, pô. Na minha vida toda. Não vai ser agora. E tem... Vamos falar pras pessoas falarem qual valor do relógio? Não. Deixa eu ver qual valor do relógio? Bota pra aí no vídeo, amor. Isso aí. Deixa aí, deixa aí. Deixa eu ver. Se mostrava, eu vou baixar na internet. É esse aqui, cara. Ah, foda que nesse mesmo dia ele também comprou uma pulseira da Juvarovski. E que foi a coisa mais barata que ele comprou um dia. Dá pra ver? Já, já viu? Vamos... Não. Amor... Pai, sai daí. Deixa eu ver. Mas eles são muito gente boa, cara. Os moleques merecem, viu, cara? Esses meninos todos merecem, cara. Eu tô usando muito esse estilo que você tá usando assim, sabe? Tipo, monocromático, sabe? A calça e a camiseta da mesma cor. Tô usando muito, 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 muito. Mais fácil pra combinar, né? É, não. E fica legal, né? Você bota uma... E um tênis também. Já era. Acabou, já era. Essa é bonita também, cara. Essa é da hora que é uma cor diferente, né? É. Então, essa é uma cor diferente. Essa é bonita, cara. Tá com 49 anos? 49. Ai, nem parece, mano. 7'3. Nossa, você treina todo dia também. Se cuida pra caramba, né, mano? Todo dia. Se não, mano. Se deixar a peteca... Se deixar a peteca cair, velho. Esse dia dela também é só. Esse dia, né? Ó, a gente tem o conjunto que é esse aqui, ó. Essa. Com essa calça aqui. Legal. Maneiro, né? Essa é legal também. Cara, eu gostei dessa aqui também, hein? Essa aqui é... Você quer que pegue aí, meu? Puta, eu acho que... O que você achou? Eu? Cara, olhando assim, parece que tá suado. Eu também acho, cara. Só levanta a mão assim pra ver. Não? Pô, eu tô achando bonito. De boa. Eu gosto mais curto também. Eu gosto também tão... Ficou mais certinho. Tá vendo? O que você acha? Acho legal. Muito legal. É que é o nosso espaço premium. A gente trouxe umas marcas mais premium. Tem marcas que só a nossa loja no Brasil tem, né? Cara, ficou muito legal o espaço. Muito legal mesmo. E aí você abriu... Ah, Fred... Fred, eu vi que vocês... Eu vi o negócio com o Manuel Gomes. Você viu? Ele dizia, né? Puta, velho. Muito legal, cara. Parabéns. Parabéns, principalmente pelo teu esforço, velho. Pô, valeu, irmão. Pra montar um negócio desse aqui, não é... Não é qualquer um que consegue, não, cara. Obrigado, mano. Muito trabalho, velho. Muito trabalho, muita coisa, velho. É, foi construindo devagarzinho, né, mano? Crescendo, crescendo e graças a Deus conseguimos montar aí. Tem que ser, velho. Mano, isso aqui, ó... É uma bola diferenciada. Eu, 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 praticamente, uso bastante. Não sei se você já usou a bola assim. Já, inclusive no clube. Pô, não gosto não, mano. Não uso uma roupa assim. Não gosto desse tipo de bola. Porra, aí vou te falar, mano. Eu acho que se eu fosse pra ir, tipo, se eu visitasse essa loja, eu ia parar muito mais nas jaquetas, assim, pra olhar uma jaqueta ou outra, pá. Talvez ia dar um, um confere em alguns tênis, assim. Mas, pô, essas camisas, gola... Camisa mamãe Sofort, que é a que ele tava usando da Versace, que, se eu não me engano, nem é feita pra usar assim. Ele que tá usando assim, provavelmente pegou um tamanho apertado nele pra, pra ficar assim, mas esse estilo de roupa eu não curto muito, não, mano. Mano, eu tava com uma, com uma dessa aqui, ó. Essa aqui eu vou experimentar. Eu tava com uma dessa ontem, só que clara. Bem que eu não vou... A gola dela eu acho muito top, velho. Eu gosto. Tu gosta disso? Essa gola é legal. Essa gola é legal, cara. Essa é maneira, ó. E aí você grava três vezes por semana, lá? Três. De duas a três vezes. Ah, grava vários programas, já? Nada, cara. Um quadro por dia. É longo. Não é ao vivo esse programa, né? Não. Eu gravo o Hora do Faro duas vezes por semana, às vezes três. e o Canta Comigo, quando a gente tem as temporadas das crianças, o Tim e o adulto. Que é aquele de música, né? Que tem o painel dos jurados e tal. Top, mano. Aí a gente grava... É... São... Quarenta dias seguido. Aí faz um programa, aí depois faz quarenta dias o outro. Do lado de adulto e o de criança. Correria também, né? Sem férias, né? Vida doida daqui. Você tirou férias agora em férias? Você tirou férias? Também não. Agora abre o Instagram aí pra você ver. Tá todo mundo na Europa. Todo mundo se divertindo. Todo mundo na Europa. Itália. A família fica na minha opa, né? Todo mundo na Europa e a gente ralando o cu na ostra. Não tem... É o preço, né, mano? Não tem outro caminho, cara. Não tem outro caminho. O que mais? Tem parte de óculos também, ó. Tem parte de óculos. Óculos Felipe Klein, Gucci. Alguma coisinha. Tem parte de óculos, cara. Isso aqui é tudo masculino? Tudo masculino. Olha. Esse é goldista, Lu. Olha. Você não tá brincando não, hein? Boa, velho. Você não tá brincando nem, mano. Esse também é louco. Esse é goldista também, né? Esse é mais classicão, né? Mas aí quando você olha na lateral tem esse detalhezinho dourado. É. Você não tá brincando não, meu, com os óculos. E o legal é que você... O que foi? Perguntava se você curte comprar óculos. Não. Só? É. Que eu curte comprar óculos? Não. Não, eu tô falando, tipo assim, escuro. Não, escuro não. Eu sempre tô com esse, mas... Tipo assim, eu gosto de... E quanto você fala nisso aí? Ah, é. Quando era no 18 é refresco, né? Mas eu comprei por um motivo álido. Como assim por um motivo válido? Ué, porque eu tenho problema de vista. Ah, seu olho só aceita Dolce & Gabbana. Não. Entendi. Você dividiu em marca, né? Então, por exemplo, quem gosta... Quem gosta mais uma coisa mais... Que chama mais atenção, né? Mais esse visual mais hip-hop e tal. Sim. Tem essa área. Quem gosta mais clássico vai pra porta. Olha... Cara, ficou muito, muito legal. Tá atletando o público, né? Aqui a parte de relógio também. Tinha recebido uns relógios da Felipe Pine também. Tem uns relógios bonitos. Top isso. Lindo, 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 lindo. Tem aqui com garbunho. Ah, coleção. Tem mais alguns lá, né? Ó, velho. Muito bom gosto. E é você que escolhe as peças, Bruno? Cara, é... Eu que faço as compras na coleção. Você se veste bem, né? Sim. Você tem uma... Você se veste bem. Eu vou lá e faço a coleção. O meu estilo é mais o teu. É? É. É. É mais o teu, entendeu? Mais conjunto, mais... Essa marca é maneira também, né? Moletom. Olha que lindo, velho. As coisas estão muito bonitas, né? A parte de Fred Perry, de Versace aqui também, ó. Versace aqui é uma coisa de calma. Ah, eu tô com a minha... Essa daí é da Versace, velho. Quem gosta de Versace, quem usa bastante, é o Bat. O Bat gosta? Toda hora ele tá... Sério? Toda hora... Toda hora ele tá... Versace também é bem chamativo, né? E toda hora ele tá de Versace. Toda hora ele... Configurado. Versace não tem loja, né? Tipo, aqui no Brasil, eu acho. Tem? Acho que tem sim. Onde? Só não tem no Rio. Não sei. Em São Paulo? Acho que tem. Tem? Deve ter. Tem não. Ele só tá fazendo o tour pela loja ou ele vai comprar? Tá em São Paulo. Ele vai comprar, pô. Imagino eu, né? Pô, se fizeram o vídeo saindo, eu comprar a doideira. O Manoel... O Manoel Gomes com esse aqui, não tá? Não tava, né? Não tava. Eu ia... Mano, o cara é simples, hein, velho? Cara, ele é sensacional, cara. Ele... Quando ele cantava o negócio da caneta azul, ele foi lá no meu programa, cara. Ele... Ele é sensacional. Caneta azul. Vamos ver lá embaixo. Deixa eu ver lá. Azul, caneta... Aqui tem esse conjuntão também, ó. Ó, esse conjuntão é maneiro, hein? Esse é legal, hein? Também que esse. Essa daqui já é um pouco mais larga. É, porque o Boss... O Boss... O Boss, ele... A Boss é um pouco maior, né? Esse é legal, velho. Não é tão... Esse é legal, Bruno. Esse eu gostei. O que você achou do tamanho? Tá bom, mas eu ainda gosto um pouco maior. Quer a maior? Quer a G dela? Ó, a calça vai ficar assim. A calça vai ficar grande, né? Não, essa calça o que é? É G? G? Não, essa aqui eu acho que a calça é... É... Não. Ficou não. Ficou não. Acabou com o cartão justo, né? É. Só a Blue, eu quero que seja G, eu acho. Se tiver. Porque é G. Aí, então já fechou. Esse relógio aí top, hein, mano? O que que foi? Tá marcando? Tá vindo. Tá vendo já? É o King. Kingzão. Você tem que ficar ligada, porque ele tá sem telefone. Eu gosto de pulseira, assim, também. Pulseira. Adoro, cara. Tô vendo, Bruno. Essa aqui nós... A gente pegou uma branca linda, né? A gente pegou essa aqui, né? A gente pegou essa aqui, né? Ah, que tinha a M dessa aqui. Tem que pegar a M, né? É. Tem uma M dessa aqui, cara? Deixa eu ver. Bem feliz de ter a M dessa. E, Bruno, e aí, assim, daqui pra frente, qual é a sua vontade? Assim, qual é o teu sonho hoje? Cara, hoje eu quero pensar em expandir, sabe? Colocar mais franquias, mas tipo assim, com cuidado, pra não queimar o nome da marca, né? Mas, você sendo dono da loja em outros lugares ou você abrir pra franqueados pras pessoas? Então, você só abrir pra franqueados ou eu sendo dono? Talvez eu acho que assim seria melhor. A gente pega mais pro nome da... Porque tipo, o franqueado tá ali com o nome, né? Outros lugares do Brasil, tipo? É. Uma loja no Rio de Janeiro. Sim, sim. Uma loja em Belo Horizonte. É, legal. A loja é muito conhecida no Rio. Uma loja de Goiânia. Goiânia, top. Balneário a gente também quer. Balneário. Tipo, só o lugar mais rico, assim, sabe? Santa Catarina. Sim. Eu tenho vontade, imagina, de ter... Tipo, eu acho que é a bomba. Porque vem de gente de fora de São Paulo. É mesmo? Isso é louco, absurdo, velho. Todo dia. A galera vê no Instagram e vem. Vem nego de longe, mano. Todo dia. Que legal. Pô, hoje mesmo tava... Cheguei aqui de manhã pra entrar aqui na loja e tem uma família de... De onde que era a família? Esqueci o lugar, mas vieram de longe. 600km. É, né? 600km. Só pra conhecer a loja. Só pra conhecer. Vem aqui, conhece, tá? Virou esses daí. Então, por isso que eu queria montar em outros lugares, sabe? E todo dia tem artista aqui? Cara, todo dia não, mas toda semana vem. E aí, mas fui? Por favor, mano. Já tá corrão o vídeo. Vem alguém. É. Toda semana vem algum artista aí. Eu conheci você pela internet, né? Legal. Você viu através de quem? Comecei a ver. Chegou no meu Instagram um dia. Não saímos de lá, não. E aí você tava atendendo... Sabe que foi o Whindersson? Não. Parou um carro conversido, cheio de gente. Ah, o Daniel. Foi o Daniel? Foi o Daniel. Você falou que ele já saiu. É, a Boca 09. É, é, é. Não falei errado, entendeu? Aí eu tô vendo aqui e veio. Que zoe. Que zoe. Que bagunça é essa na porta da loja? Aí que eu comecei a ver. Da hora. Falei, pô, que legal, cara, as coisas. Mano, esse dia foi foda. Os caras pararam tudo aí, né? Pararam tudo aqui na frente, né? Nossa. Aí eu comecei a ver. Cada um vem com uma equipe. Que desisto. Vamos juntos. Você tá louco. Nossa, o Daniel com 50 caras, o Ruan com mais 30. Você viu com quanta gente que eu ando, né? Você viu, né? É, sei lá. Melhor coisa, né? Mas você anda bem discreto também. Eu ando na boca, o cara abre e fala, 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 pô, isso aqui. Pô, legal pra caramba, cara. Eu não tenho esse negócio de andar com... Não gosto de andar com... Não, mas se você vai no shopping também é bololô, né? Não, é. Mas é bom, né, cara? O pior é você ir no shopping e nem vai acontecer nada, né? Agora eu não vou tirar foto com esse cara chato. Puta cara chato. Verdade, verdade. Isso é pior, né? Sim. Mas eu não ando, não. Eu gosto de andar sozinho. Claro. Gosto de andar sozinho. Ai, isso eu não invoco. Ai, você gosta muito demais. Você gosta mais desse cartão, né? É, eu gosto mais... Só meus lupinhas, né? Isso aqui, ó. Essa é M? Bora. E é legal que você que atende, né, cara? Sim, pô. Essa é linda, velho. Essa aqui é um bicho. E aí, mas M ou P? Mano, eu achei que a P ficou boa, velho. O que você achou da M? Se bem que a M ficou justa também, né? Não ficou tão larga. É. O elevado é essa. Essa? Vai treinar mais, vai ficar mais fortão, aí já... Aí já dá aquela... É. A roupa de frente tem que ser mais folgada, né? Mais confortável. É. Ah, mas eu quero tirar uma foto pra ele, Bruno. Claro que sim, Bruno. A tia... É difícil a tia tirar foto, hein? Você é a terceira pessoa que eu quero tirar foto, né? É mesmo? Mas eu sou sua fã, então. Obrigado, meu anjo. Que feliz saber disso aí. É que quando você vai embora, ela fala mal de você. Ela sempre é assim, né? Mas aí, eu tenho direito, não tem? Lógico. Viu? É. Principalmente... Por ele não ter desencaneado você, Bruno. É. Também com a cantada que ele mandou, né? Não, Bruno, pelo amor de Deus. Não tinha como. Ia passar vergonha lá, né? Não tinha como. Ainda vem que o DC não me deixou ir lá, velho. Ia passar vergonha. Pô. Ó. Bomba. 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 Você tinha ouvido o filho dele? Hã? Você tinha ouvido o filho dele? Você tinha ouvido o filho dele? Filha dele? Bom. Eu é bonita. O que você achou aí das compras? Caro. Eu achei que seria mais caro pela quantidade de coisas que ele levou, mas se eu tivesse dinheiro dele, se eu tivesse na sua loja, não levaria essas coisas. Ah, aliás, cobraria outras paradas. Compraria. Também. 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 Finding a gente avisa. Mato, nessas mãos funcionam. Deixar 10, tirando 23, 17. Mesmo com um trem. Mas vamos fazer uma touchdownzinha, né? Mas eu acho mais pra vocês ter umabeeição Maneiro, né? Bom vídeo, né? Ou não? Eu gostei. Eu tenho a sensação de que você não gostou. É muito lento.